E hoje você vai aprender a como que produz chocolate Estamos aqui no Travessão do 27, Vitória do Xingu E vamos mostrar pra você o passo a passo da colheita do cacau Fique ligado, valeu! Pessoal, vamos passar agora na ponte sobre o canal de derivação Aqui no Travessão do 27, Vitória do Xingu Essa água que vocês estão vendo, esse canal, esse rio Isso foi feito artificialmente pra alimentar a hidrelétrica de Belo Monte E fica naquele sentido Agora estamos aqui já dentro de uma roça de cacau Vamos mostrar pra vocês os procedimentos Primeira etapa é usar essa ferramenta aqui Que é chamada de podão E é ela que vai derrubar o cacau do pé Vai ajudar na colheita Depois de derrubar o cacau com podão Eu coloquei aqui esse paneiro na foto E vou agora catar o cacau do chão Olha só Pegou Bem pessoal Catamos tudo Aqui está uma parte Estamos agora na fase de tirar o cacau da cabaça Então é esse processo aqui Olha que bonitinho o cacau Joga a casca pra lá E ali Segue o trabalho Primeira etapa encerrada Aqui O cacau Ainda está com a polpa E aí no próximo Reels Você vai ver aí a questão da secagem Entre outras coisas Valeu pessoal Hoje foi um dia Pra gente conhecer um pouco Da onde vem o chocolate Valeu Como vocês viram O Bolsonaro também ajudou Viu Colheu o cacau junto com a gente É isso aí Tá ok E aí Ha, 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 ha